Galerinha, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês tentarem bater a meta nesse vídeo de 500 likes, porque se chegar em 500 likes esse episódio, eu vou postar o quarto episódio amanhã, galera. Então, por favor, deixem o like e mandem pra um amigo de vocês, galera, e me ajudem a montar a história dessa série. Ou seja, comenta aí embaixo na aba dos comentários o que você acha que pode acontecer no próximo episódio, assim, tal. Uma história que você acha que seria legal. E se eu gostar e tiver bastante joinhas, eu posso colocar o seu nome aqui no vídeo e te dar os créditos, beleza, galera? Então é isso e fiquem com o vídeo. Nossa, ai, minha cabeça. Onde é que eu tô? Cara, não, não acredito, isso não pode estar acontecendo. Ei, ei, alguém, onde eu tô? Você, seu velho maldito. Calma, por que você tá assim? Calma, calma. Você me dopou, hein? Você... Cara, entra aqui que eu vou te dar uma porrada, vem. Não, calma, cara. Entra aqui que eu quero... Você tá bem, você tá bem. Como tá? Me explica o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo mais nada, meu Deus. Onde é que eu tô? Calma, deixa eu entrar aqui. Ah, não, eu tô embaixo da ponte ainda. Calma. Calma, senta aqui. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Não, calma. Calma, somos amigos. Eu te dopei, porque eu não sabia se você era perigoso. Então, eu resolvi fazer isso pra... Eu só tenho esse corte na perna aqui, por causa de... Inclusive, parou de doer. O que você me deu? O que era aquilo? Ah, eu te dopei. Eu sabia se você tava bem. Eu não sabia se era perigoso. Então, eu resolvi topar você e trazer... Colocar você aqui pra distração. Mas, pera, você é do bem? É, é claro que eu sou do bem. Porque se eu fosse do mal, eu já teria te matado. Você não concorda? Ah, eu concordo. E tem um creeper aqui. Por que... Tá, eu quebrei esse creeper. Tá. É... E... Qual o seu nome? O meu nome é Dr. Wells. Dr. Wells... Dr. Wells, você não é aquele cara que tem o Laboratórios Star? Isso mesmo. Mas, cara, o que você tá fazendo aqui embaixo da ponte com o seu laboratório? Você não é ricano? Tem um laboratório lá e tal? Sim, sim. Mas esse daqui é um outro. Esse daqui é outra coisa que eu faço aqui. É coisa ilegal não, né? Acho que não. Cara, mas... Cadê? Pera. Você mudou tudo aqui? É, eu dei uma repaginada. Você tá achando que tava meio estranho isso aqui? Não, isso continua ruim, mas... Deu uma melhorada. Por que... Cadê aquele monte de cristal verde que tá aqui? Que me cortou até? Ah, eu tirei eles. Eles não podiam ficar assim jogado aqui. Eu tirei eles e guardei. Guardou aonde? Ai, meu Deus. Eu não quero nem saber de você tá fazendo... Ó, eu espero que você tenha guardado muito bem esse negócio aí pra ninguém achar, tá bom? Porque... Imagina se mais alguém, tipo, meio que sofre esse negócio. Não, vem por aqui, vem. Tá. Você vai me mostrar onde tá? É lógico, vem cá. Ai, meu Deus do céu, cara. Calma, pra você ver. Ó, toma cuidado que esse negócio é... Ih, ó. Calma, só não... Não chega perto. Tá, nossa. Não chega perto. Ai, você vai me empurrar lá pra dentro mesmo? É porque... Curioso, né? Você não pode ser curioso assim. Tá bom, eu não vou... Até porque da última vez que eu me encheri e fui olhar o negócio, pra mim deu ruim, né? É, então. Você não pode ser curioso assim. Ô, mas tinha um monte, tipo, o que você fez com o resto? Você jogou fora? Com o resto? O resto tá guardado também. Só que aí em outro lugar. Ah, tá. Beleza. Tá, mas e... Cara, eu preciso te contar um negócio que aconteceu. Eu não sei se você já aconteceu isso com você antes, mas... Depois que eu saí daqui... Você não tava no dia que eu invadi aqui. Só que... Eu fui pro hospital e depois aconteceu uma coisa muito estranha. Muito estranha mesmo. O que que aconteceu? Eu meio que fui apostar uma corrida com a May. Inclusive, a May! Cadê a May? O que que você fez com a May? Meu Deus! A May! A May é sua amiga, né? Não, calma, calma. A May é sua amiga, né? É, a May... Vem aqui. Ela tá aqui, ela tá descansando também. May, cadê? Só que espera. Você não pode acordar ela. Você tem que esperar ela acordar sozinha. Ah, tá bom. A gente não sabe como é que tá o estado dela. Tem que esperar ela se recuperar. Mas ela... Será que... Mas você deu a mesma coisa pra ela que deu pra mim? Sim, também. Ah, então ela vai ficar bem. Eu acho. Tá, tchau, May. Fica bem. Depois eu venho aí ficar com ela. Tá, mas... Igual eu tava te falando. E aí... Vem pra cá, porque eu não quero que ela acorde agora. E aí, eu meio que... Quando eu fui tentar correr, eu fui muito rápido, muito rápido, que eu acho que quase teleportei de tão rápido que eu fui. Você já viu isso antes? Eu já vi acontecer isso com algumas pessoas. É sério? Nós precisamos... É... Nós vamos precisar fazer alguns testes. Teste? Que tipo de teste? Calma, garoto. Você vai descobrir isso mais pra frente. Mas por enquanto... Nós também... Nós precisamos se preocupar com a sua... Ah, mas enquanto a May estiver dormindo lá, eu acho que não tem problema, né? Sim. Eu acho que agora a gente deve se preocupar com outras coisas, como o fato de ter um montão de coisa radioativa aqui. Olha isso, olha que nojo. Sai coisa, combate. Não, não, não. Não encosta, não encosta nessas coisas, não. Vem pra cá. Ah, por quê? Vem pra cá que eu tenho um negócio pra te dar. Só espera um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Ué, o que que você tá fazendo aí, rapaz? Ué, eu tava olhando aqui as coisas. Ó, nossa, tá derrubado. Não fui eu que derrubei, já tava assim. Já tava assim, não fui eu. Ah, você tá quebrando tudo, rapaz? Não fui eu, fui sem querer. Eu já falei pra você, Tó. Pega essa poção aí. Que é uma poção que eu tava fazendo os experimentos e acabei fazendo ela. Chama velocidade 1. Por que que você tem isso aqui? Isso aqui me dá velocidade? É, é pra uns experimentos que eu estava planejando e fazer. Você não acha isso meio estranho, não? Eu tô... Por quê? Acontece um acidente comigo, eu ganho um poder de velocidade. E que você criou um negócio que me cortou. E por isso que eu tenho a velocidade. E aí você já sabe da velocidade e tem uma poção de velocidade? Meio estranho, né? Mas... Mais pra frente você vai entender. No começo... Você vai ficar meio confuso, mas... O importante é você ficar bem. Nossa, eu espero mesmo. E é isso que eu tô tentando. Tá bom. Tá, mas pra que que eu tenho que tomar isso daqui? Pra gente fazer uns testes. Que tipo de teste? É, pra saber se vai ter alguns efeitos, alguma coisa assim. Se a sua saúde tá boa, se o seu corpo vai reagir com o preço. Eu nem te perguntei. Você examinou pra ver se aquele corte daquele negócio lá, verde, nojento, doido, que me cortou, deu alguma coisa? É claro que eu examinei. Tá tudo bem. E o que aconteceu? Tá tudo bem? Ah, mas me explica. Você sabe como é que aquilo... Aquilo lá apareceu? Tipo... Como é que? Você criou aquilo. Então, como é que você criou aquilo? Tudo que eu crio é a base de experimento. Então, foi também um experimento. Ah, e você... Aí você vai e deixa aqui ao ar livre. Pra quem quiser se cortar e se machucar, acontecer. Não, mas peraí. Esse laboratório é meu. Você invadiu meu laboratório. Não, mas a ponte é pública e você tá deixando as coisas do lado de fora da ponte. Que é embaixo da ponte, cara. Não, mas você chega assim no laboratório dos outros e sai esbarrando nas coisas? É lógico. Ó, já não chega aqui, ó. Esse frasco aqui, ó. Ah, não, mas esse aí foi sem querer, ó. Esse aí não foi por querer. Vou ter que chamar alguém pra limpar isso aqui, porque eu não vou tocar nisso aqui, não. Por quê? Você tá com medo também de se machucar? Não, é que... Tá, mas... Eu coloquei um problema nas mãos e não posso tocar nessas coisas, então. Eu vou vim... E depois eu quero saber por que tem tanto sangue aqui, tá bom? Essas coisas... Sangue não, não. Não, não se preocupa não, que isso aqui é só decoração. Ah, é decoração, né? Beleza, aham. Eu espero que você não esteja descobrindo nenhum assassinato aqui, hein? Senão eu vou correr agora, né? Ó, quer ver? Eu vou embora, eu vou embora. Não, 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 não. Vem pra cá, vamos... Vamos fazer uns testes? Vamos, eu tô com a poção, eu acho que eu vou tomar, hein? Eu já posso tomar? Certeza? Vamos aqui pra pista, porque eu não quero ficar aí por perto, não. Porque se isso aqui for mais alguma coisa, se eu... Ah, eu esqueci de perguntar, né? Vai que você tá me enganando? Enganando por quê? Vai que isso aqui é outra coisa, mas me dá o papo de novo pra eu voltar a dormir? Não, se fosse pra eu te dou o papo de você ficar dormindo durante dias, eu dava um negócio mais forte pra você, você não acha? É, tá bom, eu vou tomar aqui, mas isso aqui me dá velocidade, certo? Só isso. Depois passa, eu volto ao normal. Somente isso. Ah, tá bom. Ai, nossa. Nossa, eu me sinto diferente. Eu me sinto rápido. Isso é não... Ah, é porque a pessoa é de velocidade, mas... Eu não pensei que eu fosse ficar assim. Nossa, eu caminhando parece que eu corro. Como você tá se sentindo? Você tá se sentindo bem? Muito bem, é a melhor sensação da minha vida. Meu Deus. Ai, que bom. Pelo menos dá pra perceber que não... Seu... Seu... Corpo não tá rejeitando. Isso é um bom sinal. Isso é muito bom, sério. Mas eu vou ficar assim pra sempre? Ou isso também faz parte do meu poder? Ah, porque eu não te contei, né? Eu acho que o negócio que aconteceu, eu acho que eu tenho um superpoder. Porque isso não é normal. Tá, isso só com o teste a gente vai saber. Eu vou ali no laboratório pegar uns negócios que tá faltando, que eu esqueci, eu já volto, tá? Fica aí. Fica aí. Tá bom, cara. Tá bom. Vai lá. Aquele garoto ingênuo. Pensa que sabe das coisas. Vamos começar a brincadeira. Tchau. 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 Tchau.